O Brasil conseguiu reduzir a perda de florestas, especialmente na Amazônia. Saímos de um patamar muito elevado, de quase 28 mil quilômetros quadrados, e em 2012 chegamos a 4.500 mil quilômetros. Em 2013 houve um aumento, demonstrando que o problema não está definitivamente superado, e que, portanto, é necessário cada vez mais o engajamento dos órgãos públicos, dos governos estaduais, dos municípios, da sociedade civil, e, sobretudo, daqueles que detêm florestas em suas propriedades, em suas postas. Daí a importância de trabalhar de forma coordenada e evitar que esse problema se prospere na região e leve a dificuldades para a própria sociedade. A Amazônia pode ser desenvolvida, mas é preciso considerar também a importância das suas florestas.